Música Mais que nunca precisamos localizar a produção mais cerca dos mercados. Isso, obviamente, inclui a produção de licor. Não tem mais sentido importar e exportar 80% dos produtos dos países. A gente precisa planejar o uso dos solos de maneira que não tem mais competição entre urbanização, construção da cidade e produção de licor. A ideia é, através de um bom planejamento do território, não só da cidade, mas do território em geral, e também cooperação entre vários munícipes. É alocar o uso do sol unicamente para a produção agrícola e que os centros urbanos são, não só polos de consumação, mas também um lugar para fazer a transformação no mercado dos produtos. Música Música Que as crianças se sentem parte de não uma cidade, mas um território com identidade cultural, com costumbres gastronômicas, com espaços verdes que é preciso frequentar. Se nós avançamos em sistemas alimentares saudáveis nas escolas, em esquemas de programas de alimentação escolar, em condição física, estamos dando passos fortes contra a obesidade. Música Música Música